Eu gostaria de começar nossa reflexão partindo do princípio de que na origem de tudo está Deus Deus é sempre o princípio de toda a realidade que conhecemos e de tudo aquilo que realizamos É Deus quem toma a iniciativa de criar o mundo, é de Deus a iniciativa de fazer o ser humano Também é Deus quem chama o ser humano e aqui nós podemos observar Duas palavras resumiriam a liturgia deste 15º domingo do tempo comum Chamados e enviados O Senhor está sempre chamando Basta olhar para nós O Senhor nos chamou a vida Depois o Senhor nos chamou a assumir uma vocação O Senhor nos enviou para estarmos no mundo e transformarmos este mundo Por isso chamados e enviados E quem está chamando? O Senhor, aquele que é a origem de tudo Por isso que antes de nós respondermos, antes de nós ouvirmos a voz de Deus Ele já está agindo, ele já está pensando, ele já está projetando, ele já tem um plano de salvação Para cada um de nós Antes mesmo de nós cairmos Antes mesmo de nós experimentarmos a realidade do pecado por iniciativa própria Deus já estava sonhando com cada um de nós Na sua realidade salvífica E é porque Deus ama É porque Deus cria É porque Deus chama É por tudo isso que ele também nos envia E ao nos enviar Ele pede Para que nós tomemos consciência Ora, quem chama? Esta é a pergunta que devemos fazer A quem você tem respondido? Quais são as vozes que te chamam a atenção No momento presente da vida? Muita coisa nos chama São muitas as vozes A gritar para chamar a nossa atenção É preciso que o ser humano venha a distinguir Que voz eu vou atender? A voz do mundo Que às vezes me chama A uma realidade de conforto Muito fácil Às vezes me convida a uma vida de pecado Que aparentemente parece ser mais gostosa Que uma vida de santidade A uma vida sem muitos sacrifícios Porque o sacrifício exige muito de mim Vigilância e etc Mas o Senhor que chama Ele está sempre chamando E é interessante porque Se olharmos para as leituras A gente vai compreendendo isso De forma Que o chamado vai transformando Olha a vida de Amós Quem era Amós? Amós era um roceiro Amós era um homem sem estudo Amós não era um homem de importância De estatura social Ele morava na roça Amós trabalhava com plantação Amós era um homem Muito simples Muito rude Que nem ele pensava ser suficiente Para atender ao chamado de Deus E é interessante porque A descrição da profecia É justamente para dizer Ele não tinha linhagem Eu não sou filho de profeta E nem profeta eu sou Quem eu sou? Eu pastorei o gado Eu sou vaqueiro Eu cultivo roça Eu cuido de plantação Mas o Senhor me chamou Quando eu fazia o que? Quando eu trabalhava Quando eu tocava o gado E o Senhor me disse Vai profetizar para Israel meu povo E o que que Amós fez? Escutou o gado Ou escutou a Deus? Hein minha gente? O que que ele fez? Escutou a Deus Deixou o gado E foi profetizar E o que é mais interessante O chamado de Deus Capacita Dá força O chamado de Deus Prepara O chamado de Deus Nos coloca em condição De poder falar com autoridade O chamado de Deus O chamado de Deus Nos torna em sinais visíveis Da palavra do Senhor Por isso que quando o povo Ouviu Amós profetizar Reconheceu Que ele estava sendo Nas mãos de Deus Um instrumento Instrumento eficaz Da graça de Deus Disse sim ao Senhor O Senhor O Senhor chamou E Amós Atendeu Não colocou Barreiras Impedimentos Para que Deus Pudesse fazer A sua obra nele Colocando Palavra certa Colocando Discernimento Correto Colocando A força Suficientemente Necessária Colocando Também nele Toda aquela Visão Que ele deveria ter Por onde Ele iria Profetizar Veja Como isso É bonito E a palavra Vai nos mostrando Que Deus Assim como Chamou Amós Ele chama A cada um De nós A mim E a você De tal forma Que ele nos Capacitou Para sermos Os seus Filhos Ou seja Quando São Paulo Diz Que ele Nos chamou Para sermos Os seus Filhos Adotivos É para dizer A minha filiação O amor de Deus Para comigo Não é Por mérito Meu Não é Um direito Meu Mas é Por iniciativa De Deus Ou seja Ele me escolheu Ele me quis Ele me chamou Ele viu A minha pequenez Ele sabe Os meus pecados Mas me quer Para ele Então aqui estou Senhor É preciso Que hoje Nós renovemos A nossa disposição Em dizer Sim a Deus Porque hoje em dia Não está fácil Não está fácil Ser de Deus Hoje Mais do que nunca Nós temos Tantas e tantas Vozes Que disputam Na memória Que disputam Na vida Do ser humano Um espaço De atenção Ao que ele Vai responder E eu preciso Questionar A quem você Está respondendo No dia de hoje Você está Respondendo A Deus Ou ao mundo Você responde A Deus Ou as atividades Que te trazem Preocupação Você responde A Deus Ou aquilo Que é passageiro Que é etéreo Aquilo que passa E não permanece Na sua vida É interessante Observarmos Porque Ao contemplarmos A vida Da Santíssima Virgem Em tudo Nós Notamos A sua Docilidade Ao projeto De Deus Se num primeiro Momento Deus Para salvar A humanidade Quis contar Com colaboradores Ele escolhe Maria Para que ela Seja colaboradora Fiel Na obra Da salvação Ele chamou E o anjo Proclamou Seu nome Ave Maria Ave Cheia De graça O Senhor Está contigo Veja Quem chama Chama Porque conhece E se conhece Chama pelo Nome Se conhece Chama pelo nome Quando a gente Vê alguém Seja de onde For Se a gente Conhece E deseja Se fazer notado A gente chama Pelo nome Ô fulano Ô ciclano Você está lá em Goiânia Você está lá em São Paulo Você encontrou alguém De Jaraguá Você chama pelo nome Experiência De encontrar Alguém Que você Conhece Com Deus Não é diferente Ele nos conhece Em qualquer lugar Na encruzilhada Da vida Pelas estradas Do mundo O Senhor Nos vê E nos chama Pelo nome José Maria Rosa Pedro Sebastiana Ele vai te chamar E aí Qual vai ser A sua resposta Você pode virar As costas Existe muita gente Que faz isso Viu Não sei se você já Teve essa oportunidade Encontrou com alguém Passa uma vergonha Chama O outro faz de conta Que não Vê Vira as costas Aperta o passo Corre As vezes a gente faz isso Deus está chamando A gente faz de conta Que não é com a gente Deve ser outro Não deve ser eu Né A gente diz assim ainda Deus está chamando Não Agora não Agora eu estou muito ocupado Vou apertar o passo Porque agora eu não posso Responder Ao chamado de Deus Imagine vocês Se Maria No momento em que o anjo A chama Ele não o faz Por iniciativa própria Ele o faz A mandato De Deus Ave cheia De graça Ave Maria Se ela pudesse Talvez Fazer Outra realidade Ou outra resposta Mas não A resposta dela é qual Eis aqui a serva do Senhor Chamados e enviados O Senhor nos quis para Ele Nas nossas dificuldades Nas nossas limitações O Senhor nos amou O Senhor nos quis O Senhor tomou iniciativa O Senhor completou Nossas forças O Senhor ouviu O nosso clamor As vezes até a nossa desculpa Como outros fizeram Como Samuel fez Como outros fizeram Como Isaías fez Senhor Mas eu não sei falar Eu sou gago Eu vou Pôr as palavras Na sua boca Senhor eu não sou profeta Eu não sou nem filho de profeta E o Senhor disse Amós vai profetizar Mas Padre eu não sou suficiente Para isso que o Senhor está me pedindo Para esse serviço Para essa realidade missionária Na igreja Mas o Senhor quer você Com a sua realidade total E o Senhor sabe trabalhar Com instrumentos limitados O Senhor sabe trabalhar Com instrumentos Falíveis O Senhor sabe trabalhar Com pecadores Porque Ele é misericórdia infinita Porque Ele é todo poderoso Em graça e onipotência Então aonde eu não posso ir Deus Completa e vai E ao olharmos Para este momento Que estamos celebrando Invocando o nome Da Santíssima Virgem A Mãe de Deus E Nossa Mãe Nós compreendemos Que antes de nós Chamarmos Maria O próprio Senhor A chamou A chamou A vida Na família De Joaquim e Ana A escolheu Para ser A estrela Aquela que poderia Guiar o povo Na sua caminhada Ave Maria Ave Maria Proclamando O nome Santíssimo Daquela que é a Mãe Do Todo Poderoso Salvador Da Humanidade Jesus Cristo É preciso Que nós Recobremos A consciência Ave Maria Diante Diante do nome De Nossa Senhora Por isso Que ao rezarmos Esta novena E ao cantarmos A Mãe Da Abadia Ao dizermos Se teu nome Invocamos É preciso Que nós Invoquemos O nome De Nossa Senhora Porque nós Viemos A casa De Deus Para dizer Para Nossa Senhora Eu estou aqui Ave Maria Cheia de graça Se nós Compreendêssemos Que o nome De Nossa Senhora Tem mais virtude Do que todos Os nomes Os nomes De todos Os santos Para confortar Aqueles que estão Fracos na fé Para curar Os enfermos Para iluminar Os que estão Cegos Para abrandar Os corações Endurecidos Para fortificar Os que combatem Para dar ânimo Aos cansados Para derrubar O poderio Dos demônios Ave Maria É preciso Que nós Saibamos O poder Que tem A proclamação Do nome Daquela Que disse Sim a Deus Até mesmo Para alcançarmos O perdão Dos pecados Não porque Maria Nos concede Perdão Mas porque O seu nome É onipotente Para que nós Possamos Implorar O perdão De Deus É preciso Consciência Diante Dos tesouros Que estão A disposição De nossa alma Quando invocamos O nome De Nossa Senhora Que nós Possamos De fato Assim como Proclamamos Proclamamos O nome Dos nossos Filhos Dos nossos Pais Com uma memória Na pessoa Nós possamos Saber Que quando A nossa boca Proclama De todo o coração São os nomes De Jesus Nós estamos Dizendo Uma oração Deus salva Deus está Conosco Ao dizer Jesus Eu estou Rezando Deus salva Deus está Conosco Ao dizer Maria Eu estou Dizendo Ela é Muito amada Ela é A estrela Do mar Ela é A nossa Esperança Ela é A toda excelsa Ela é A toda sublime De Deus Ela é A nossa Mãe da abadia Por isso Meus irmãos Tenhamos sempre A disposição A coragem A vontade O desejo De pronunciar O nome De Nossa Senhora Com essa Consciência Ave Maria Vinde em socorro Da nossa fraqueza Ave Maria Vinde em socorro Da humanidade Que está Cambaleando Diante desta Pandemia Ave Maria Vinde nos Fortalecer Na caminhada Rumo ao seu Filho Jesus Ave Maria Mostrai-nos O teu Filho Jesus Bendito É o fruto Do vosso Ventre Ave Maria Salvai-nos Pela graça Do teu Filho Ó Senhora Da abadia Vinde em socorro